Tchur, eu quero Tchur, eu quero Tchur, 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 Tchur Tchur, eu quero Tchur, eu quero Tchur, 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 Tchur Tchur! Cheguei na balada, toidinho pra beritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o chute, é isso ele disse, vão te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou, em Minas explodiu, em Sambu se abumou No Nordeste as minas falham, o verão vai pegar, então faz o chute, a chute ao Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero chute, eu quero chute Eu quero chute, eu quero chute, eu quero chute Eu quero chute, 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 chute